Atenção pessoal, silêncio que é a última aí. 3, 2, 1, vai vocês aí, eu tô fazendo um negócio aqui. Câmera? É, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Yasmin. Quantos anos você tem? Quinze. Em que ano você tá? Nona. Som? O som foi? Câmera? Câmera? Câmera. É, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? Alessandra. Gabriel Rezende Veras. J. A. C. K. S. O. 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 C. O. 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 Meu nome é Noemi Naira de Souza Pereira, meu sobrenome é Nayara. Souza. Câmera foi. Foi som. Baixa um pouquinho mais a velocidade de novo. O câmera tem que falar ok, porque ele tem que ver que a tesoura vai bater certinho no quadro. Entra mais, entra mais um pouquinho, abaixa. Isso. Ó, bateu. Ok, obrigado. E qual é o seu nome? Meu nome é Sofia. Sua idade? Tenho 14 anos. Som. Som foi. Câmera. Foi câmera. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? William. O que você achou da experiência? Eu achei uma experiência ótima, porque eu nunca tinha vindo num ar, num vazio, e foi bem diferente de tudo que eu pensava. Bom, gente, na verdade, o que eu estava conversando aqui com o João, antes, era um pouco da minha experiência com história oral, né? Para pensar que uma entrevista, um documento oral, ele tem algumas diferenças, né? Do que quando a gente trabalha documento escrito. Outra coisa que eu comentava aqui com eles, é que o silêncio também fala. Quando uma pessoa tem uma experiência sofrida, às vezes ela comenta uma parte, em um outro momento você vai percebendo nos olhos dela, ou no modo com que ela se expressou, que ela está falando também pelo silêncio. Boa tarde, gente. Prazer em recebê-los aqui. Moramos, convivemos aqui bem próximos e não nos conhecíamos até então. Lá, São Francisco, com a instituição ligada à ordem franciscana, aqui de Florianópolis, vai completar 35 anos no próximo dia 25, agora, em novembro. Então, está aqui no Ribeirão há bastante tempo. Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Não para, né? Temos o posto de enfermagem, as equipes trabalham um dia sim, um dia não. Então, ou seja, lá não fecha nunca, né? Na verdade, eu diria que esse cuidado começa bem antes dos 50, porque lá nos 50, tudo que a gente fizer vai ser para curar, né? Então, assim, antes dos 50, a gente já começa a cuidar para chegar com 50, 60, 70, com uma qualidade de vida melhor. O que que na prática é importante fazer? Quanto menos a gente comer hoje em dia desses produtos prontos, empacotados, bolachinha, salgadinho, coisas prontas, miojo, macarrãozinho, essas coisas muito prontas, enlatados, embutidos, salsicha, milho enlatado, coisas em conserva. Quanto menos isso tiver na nossa casa, na nossa mesa, no nosso prato, melhor. O que que a gente deve colocar? Frutas, verduras, leite para fortalecer os ossos, queijos, os derivados de leite, né? Mas especialmente, assim, que eu vejo que o que a gente costuma esquecer e deixar de lado é frutas e verduras pelo trabalho que dá de lavar, de cortar, né? Então, isso aí tem que estar sempre. E eu diria que não menos importante, tão importante quanto é a água, que a gente deve tomar, assim, pelo menos um litro e meio, de um litro e meio a dois, pelo menos, todos os dias. Lá, quando a gente chega com 60, 70, 80 anos, o corpo todo não funciona jamais como ele funcionava com 15, com 10, com 5, né? É uma máquina que vai se desgastando, que vai ficando velha. Eu acho que da parte de nutrição, o que mais afeta realmente lá nos idosos é essa parte intestinal. E a dificuldade daí, também, porque o intestino já não funciona mais tão bem, dificuldade de absorver direito, assim, os nutrientes e vitaminas e minerais que a gente come. Obrigado. 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 Vamos começar a passar o filme Essa turma toda que está aqui hoje De jovens vão assistir com a gente o filme hoje E amanhã de manhã eles vão vir E vão conversar com vocês de novo Sobre esse filme E amanhã de manhã eles vão assistir com a gente o filme Pode botar na frente Meu nome é Willian A gente é ali da escola Batista A gente veio fazer umas perguntas Para o professor Sobre o que a gente está trabalhando Nesse trimestre Meu nome é Matheus Também sou do Batista Qual é o seu nome? Virgínio Possidónio Alves O apelido é Nino Nino A idade 81 ano O senhor é daqui mesmo, em Florianópolis? Sou filho aqui da Monte Verde, Saco Grande Florianópolis O filme que o senhor estava ontem aqui Estava, documentário O documentário que o senhor assistiu ontem O senhor lembrou de alguma coisa da época? Eu me lembrei de alguma... Era uma revolução, né? Me lembrei, sim O que o senhor lembrou ali? Foi em 70 e... Dois, né? 79 79 79 79 O senhor participou daquela ali Quando o João Figueiredo veio para cá? Não E o que mais te chamou a atenção? Nas histórias deles Tudo que eles contaram Eles têm um porquê e um porém Pode ler Pode conduzir ela ali para a cadeira Aquela ali? Isso Não, não precisa estar me agarrando Não Ali tem mais luz Não quer sentar? Eu estou gostando bastante Eu acho que é uma forma nova De a gente aprender E gravar melhor Porque só ficar lá na sala de aula Sentada, assim Eu acho que às vezes Não grava muito na cabeça Eu acho que esse dia Ninguém vai esquecer assim Acho que foi bastante Bem importante E a senhora lembra bem da ditadura? Mais ou menos Quais são as lembras mais claras? Ah, eu não gosto de falar A experiência de entrevistar pessoas Ajuda a reforçar o conteúdo dos livros? Ajuda Eu acho que é sempre bom enfatizar Tudo que aconteceu antes Que a gente não sabe Porque tem muita coisa que eles sabem Que não está nos livros Então eu acho isso muito válido Você chegou a ver alguma coisa Sobre ditadura militar? Ah, todo mundo falava E ninguém contava a verdade certa Não é isso? Estão procurando Até agora mortos Eles conversavam Tipo, a família do senhor Conversava assim Sobre política em casa? Ninguém mexia Não De medo Tinha medo? Por que? O que eles faziam? Ah, sei lá Eu não sei Não estava ali Para descobrir o que eles faziam E aí então Fica na tua E não te acontece nada Meu pai não gostava Meu pai era inimigo Desse negócio de política Ele não aceitava Ele dizia para nós Ele dizia para nós assim Você não pode mudar de assunto? Não pode falar outra coisa Sem ser política? Eu não podia dizer nada Aí eu ficava Não me lembra Porque eu não prestava muita atenção Coisa assim Não liga muito Para não se impressionar E não participar mesmo Sobre ditadura A gente teve algumas conversas Que foram mais produtivas Com o pessoal Mas a gente também teve bastante A gente teve muitos silêncios Ah, não quero falar dessa época Quero falar uma coisa boa Ah, eu não quero Não sei Não me envolvia com política Então A gente também vai interpretar Que a maioria das pessoas Não quiseram falar Ou disseram que não lembravam muito E tal Esse tipo de contexto Também a gente pode analisar É um jeito muito diferente De aprender Você aprende com uma pessoa Que viveu E você aprende com ela Explicando Te falando Como é que foi Com experiências Não com vídeos Ou fotos Com relatos De outras pessoas A gente se lembra Não muito mais Porque naquela época A gente era moça Não estava nem aí Eu achei bem legal Porque a gente consegue Conhecer pessoas diferentes E pessoas idosas Que eles passam muitas experiências Que eles já tiveram Que a gente não Geralmente a gente não tem Muito contato com pessoas Com mais idade Então foi algo bem legal pra mim E o que você achou Mais impressionante Aqui no ar São Francisco? Eu achei impressionante Porque todos eles Têm alguma história boa Pra contar Alguma coisa nova Que a gente nunca ouviu falar Sabe? Algo que não é da nossa época Onde é que eu estava? Há 30 anos atrás? Não sei lá Onde é que eu estava De lá atrás Não sei E como foi na época Da ditadura? A senhora sofreu Alguma repressão Na ditadura? Não, não, não A gente quando é moça Não sofre nada A gente queria agradecer A senhora Por ter nos dado Essas informações Muito obrigado Igual Também Igual Muito obrigado Deu Deu Como você imagina Quando foi idosa? Não sei Eu acho que eu imagino Bem na ativa Pelo menos eu espero Mas no momento Eu não me penso E me ficando idosa Acho que eu nunca Pensei nisso Parei pra refletir sobre isso Não sei Eu me imagino Lendo livros E jogando videogame E só E cuidando das minhas plantinhas Não sei Não tem como imaginar Mas eu espero Que isso fique bem De saúde Lá Uma velha bem chata Aquelas bem Rãzinhas Que não gosta De nada Mais saudável Eu me imagino Um idoso ativo Junto da família É isso que eu me Acho Cara Aí É assim Acho que jogando bola Uns 40 38 anos 40 e poucos anos É que tá bom Não Mas a gente só fala do lado Da conta de vetrocer Assim Ah Aí Acho que tá mais calmo Né Descrescendo Parabéns Eu me imagino Um idoso bem cansado Porque Assim Eu não me preocupo muito com isso E eu sei que tem que se preocupar Desde bem antes Com alimentação E essas coisas E tem gente que não se preocupa E pode ter vários problemas Como diabetes E outras coisas Por isso que tô me esforçando Nas aulas Eu fiz com a academia A gente tem que ver se vai tá 100 Agora Esse ano Algumas dadas já fizeram 100 anos 100, 99 Por aí Tomara que eu chegue Beleza Agora pode cortar o som Eita O que que fez? Fiz alguma coisa errada O que? Então vai Eu apertei aqui Não O que é problema? A minha bisavó Estou aqui De novo? Obrigado Muito obrigado pela senhora Por estar dando esse depoimento pra nós Ah, obrigado vocês, né Imagine a minha casa aí na televisão Eu já vi a sorte Então tá, obrigado vocês E a lição que eu falei pra vocês Sejam vocês mesmo Não sejam egoístas Dê amor De nada Ah, pois então eu lhes conto a história que eu vim contar A razão por que nasceu roxa A flor do maracujá Maracujá nasceu branco Eu posso até lhe jurar Mais branco do que a claridade Mais branco do que o luar Quando a flor voltava nele Lá pros confins do sertão Maracujá parecia Um nio de algodão Mas um dia Há muito tempo No mês que até nem me lembro Se foi maio Se foi junho Se foi janeiro Dezembro Nosso Senhor Jesus Cristo Foi condenado a morrer Numa cruz crucificado Longe daqui como que Havia junto da cruz Aos pés de nosso Senhor Um pé de maracujá Carregadinho de flor Foi por isso, seu moço Que as florzinhas Ao pé da cruz Ficaram roxas também Como as chagas de Jesus Ah, pois então Se eu contei A história que eu vim contar A razão por que nasceu roxa A flor do maracujá Essa é uma que eu sei, né? Essa é a flor do maracujá Agora eu tenho Outra assim Outra assim